Oi gente, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês minhas vontades maluquinhas A minha amiga, a Julia, ela meio que me taguiou E ela que inventou esse título de vídeo, então eu vim falar minhas vontades maluquinhas pra vocês Eu sou uma pessoa super normal Eu só coloquei 5, porque gente, eu não sei né, eu não sou tão louca assim Mas vamos lá, minha primeira vontade, bem doida mesmo, porque eu tenho muita, muita vontade E sempre quis fazer isso, é pular de bug jump Gente, eu sonhei em love com isso, deve ser maravilhoso você pular de um lugar assim, alto Eu tenho muita vontade e quando for pros Estados Unidos eu quero pular lá Porque lá tem umas montanhas incríveis e esse é um sonho que ainda vai se realizar A segunda vontade bem maluquinha é largar tudo, 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 tudo E passar um ano viajando pelo mundo todo, tipo um mochilão, sabe? Só que de um ano Como vocês sabem, eu amo, 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 amo Eu sou apaixonada por viagens Então eu tenho vontade de largar tudo e viajar Tipo Índia, Vietnã, China Esses lugares bem diferentes, sabe? Tenho muita vontade e tipo assim Eu sei que isso nunca vai acontecer porque não posso olhar a escola A terceira vontade louca é pintar todo o meu cabelo Todinho, todinho, todinho de uma cor bem diferente, sabe? Em 2013 eu pintei aqui embaixo ele de azul E ainda, ó, sabe esse loiro aqui, ó? Ai, esse loiro aqui É porque eu tive que descolorir a metade do cabelo pra baixo Eu pintei todo de azul Eu vou tentar procurar uma foto do vídeo Mas, gente, ficou muito lindo Eu tenho vontade de me teler Todinho, 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 todinho Mas eu não quero acabar com o meu cabelão Preto natural, né? Então A quarta vontade é Cantar em público Quem me conhece sabe que eu amo cantar Muito, apesar de não cantar bem Eu canto na sala, pra minhas amigas Mas eu tenho muita vontade de, tipo assim Chegar no lugar Falar, gente, eu vou cantar pra vocês E cantar pra todo mundo Mas pena que eu sou muito tímida, gente Vocês acham que eu não sou tão tímida assim Mas eu sou muito tímida Muito mesmo E a última vontade, bem maluquinha É, tipo Ah, hoje eu vou sair sozinha Vou pro shopping Fazer alguma coisa E falar com o estranho, tipo Oi, tudo bem? Vamos no cinema? É muito estranho É meio perigoso Mas eu tenho vontade Porque, tipo Eu não tenho tantos amigos, assim E eu não sou muito de sair Porque também tenho um pouco de vergonha E não faço muitos amigos Mas eu tenho vontade Tipo, chegar alguém e falar Oi, tudo bem? Vamos no cinema? Tipo, vamos sair? Deve ser muito legal É louco? Muito louco? Mas, né? Uma vontade maluca que nunca vai se realizar Foi com o cinema de vida também Que é meio estranho Gente, esse vídeo foi bem curtinho Porque eu só falei cinco coisas Mas Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Suas vontades maluquinhas Quem quiser responder esse vídeo Responde Responde, né? Faz um vídeo gravando suas vontades E eu vou falar pra minha amiga Isabela Gravar esse vídeo também Porque Eu acho que ela tem várias vontades maluquinhas também Que ela quer compartilhar com vocês Um beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau